Luz que me ilumina Sol que brilha à noite, a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Siga em paz o caminho da vida Porque O caminho, a verdade e a vida É você Por isso eu te sigo Jesus Meu amigo Quero caminhar do seu lado E segurar sua mão Mão que me abençoa, me perdoa E afaga o meu coração E afaga o meu coração Estrela que nos guia A luz divina O seu amor nos conduz Essa luz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Meu irmão e minha irmã Mais um Sábado com Maria Dani Oi meu querido Tudo bem querida Deus te abençoe Sua benção Bom estar com você de novo Bom demais E com todos os nossos irmãos e irmãs É verdade E com essa banda maravilhosa Boa tarde banda Essa luz eles iluminam É claro Que coisa linda Eu gosto demais Ô gente pra sorrir Sorrir Tocar bonito Padre Fico tão emocionada com essa música Amo quando o senhor canta essa música É muito bonito Boa demais gente Olha como é bom estar com você né Sábado com Maria É Sábado com Alegria E essa vai ser viu A nossa pergunta de hoje No nosso Instagram Que eu quero você já lá No nosso Instagram Curtindo Comentando Partilhando sua vida A sua alegria De estar com a gente aqui Olha Na TV Aparecida Aparecida Porque é muito bom estar Onde a mãe Onde a mãe está Esse é o melhor lugar Padre Antônio Maria É verdade Bom demais Bom demais E que Deus abençoe a todos Que estão nos vendo né Eu sempre faço a minha oração Aqui também em silêncio Às vezes a gente faz até em comum né É verdade Que todos sejam tocados no coração E o nosso programa também possa salvar almas E salva Padre É o nosso coração E sabe o que é gostoso gente Que eu quero falar pra você Que está nos acompanhando agora E é aquela alegria sabe Não sei como que está a sua realidade aí Mas olha Seja o que for Sai dessa zona de conforto Porque Deus quer te ver feliz É o que nós sempre falamos E pregamos aqui na TV Aparecida viu A alegria vem de Deus A paz A serenidade que vem de Deus É verdade Obrigada professor Ser instrumento Amém Você também é um instrumento Todos devemos ser instrumento né É Eu gosto demais viu Eu tenho até uma coleção de jumentinhos sabe Eu tenho uma coleção de jumentinhos De pedra De argila De madeira Tudo que é jumento tem lá em casa Ah legal Até já falei que em breve terei ao vivo né É Mas eu quero dizer que Todos temos que nos sentir o jumentinho de Deus Instrumentos Pequenos seguidores O jumento é o símbolo da instrumentalidade E levar E continuar caminhando né E aquele que vem hoje cantar aqui Me conta Padre um pouquinho da sua história Com ele É um querido irmão Um querido amigo Eu admiro ele De muitos e muitos anos Nossa E para mim é uma alegria E eu sei que ele vai tocar os corações Que ele vai nos falar coisas muito bonitas de Deus Porque ele é um homem de Deus também É Não é Ele é um rei da irreverência Muito talento numa pessoa só Muito talento Nossa coisa Gente atenção para esse presente Ele faz muitos anos que ele vem querendo Que o mundo pare para ele sair fora Mas ele nunca saiu Para ele descer Ele depois pensa E diz Não Eu não posso sair do mundo Eu quero fazer esse mundo melhor E ele vai provar isso aqui no programa E ele faz viu Ele faz Ele vai fazer nosso programa melhor Muito Muito O mundo melhor Sim Quem está acompanhando agora Vai fazer você muito melhor Atenção para agora A nossa atração maravilhosa Desse sábado com Maria É Silvio Brito Vem, querido Oi Seja bem-vindo Tá todo mundo louco Oba Tá todo mundo louco Oba O mundo está ficando diferente, ninguém vê Já estou cansado de ouvir você dizer Que eu não sei fumar, que eu não sei beber Que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir E que eu não sirvo pra você, porque eu não sei cantar inglês Porque eu não sei cantar inglês Tá todo mundo louco, oba 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 Digu, 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 digu Digu, 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 digu Já não compreendo a razão do desamor Nem entendo por que ninguém fala mais o amor Você me mentiu, disse que é normal Um ao um todos irão por certo acompanhar a evolução E quase que eu fiquei pra trás Por quê? Se querer ser bom, rapaz Por quê? Se querer ser bom, rapaz Seja bem-vindo, Silvio Pode ficar aqui pra você usar seu microfone Querido, seja bem-vindo Que bom estar aqui com vocês Nossa, que maravilha Essa loucura é boa, né? Essa loucura é boa É a loucura do amor, né? Sou louco por ti Tinha uma música portuguesa que falava sou louco E depois, no fim, terminava Porque louco sou doido por ti Uma coisa assim Mas tá todo mundo louco E tinha também o Sou Louca por Você, né? Uma música da época da Jovem Guarda também, né? Opa! É você dessa época também, né? É, é verdade Mas olha, tá todo mundo louco Mas tá todo mundo muito bem Você tá muito bem, Silvio Tá ótimo Louco de amor, né? Você não muda Ah, louco de amor, é isso aí É, louco de amor que a gente sempre falou Sinceramente, você tem que dar receita pra nós, viu? Porque eu acho que você Você olhando no espelho Você diz Espelho mágico Ah, alguém mais jovem do que eu E ele diz É você mesmo Você tá muito jovem Você sabe que às vezes as pessoas chegam e dizem Você não muda, né? Fala É um elogio ou é uma crítica? Porque eu luto pra mudar todo dia Pra melhorar todo dia Não, mas é um elogio, um elogio É E você tem uma música que fala do espelho mágico, né? É, esse foi o segundo grande sucesso da minha carreira, né? Sim Que eu fiz O primeiro sucesso foi estar todo mundo louco Logo em seguida veio o espelho mágico, né? É, então é uma música que marcou muito também Que fala, você sabe que essa música foi feita Depois de uma experiência que eu passei É, é, cantando no hospício Não me diga É verdade Eu fui cantar no hospício E o Quem me levou foi o Luiz Aguiar Lembra do Luiz Aguiar? Que choque, famoso, né? Pediu pra eu fazer um show beneficente Chegou num dia Eu fiquei sabendo que era no hospício Ele não quis me falar Ficou com receio de eu não ir Falei, agora? O que que eu vou cantar no hospício, né? Eu tava fazendo sucesso com todo mundo louco Você não cantou não, né? Aí cheguei perto da diretora lá Cheguei perto da diretora Falei assim, olha Eu vou cantar qualquer música Menos que tá todo mundo louco Porque fica chato cantar todo mundo louco Porque eles vão pensar Que eu tô tirando sarro da cara deles Isso, isso Né? Ela falou, não, não Eu pedi pro Luiz Aguiar te trazer aqui Justamente por causa dessa música Porque eles cantam essa música O dia inteirinho aqui no meu ouvido Meu Deus, que maravilha E foi uma surpresa, né? Quando eu cantei Tá todo mundo louco Porque todos cantavam Curtiam bem, né? Mas eu olhava pra gente e falava Tá todo mundo louco Opa! Tá todo mundo louco Aí eu falei, nossa A sensação que ficou Foi como se vocês estivessem falando assim pra nós Nós estamos fugindo de vocês Nós estamos fugindo desse mundo de vocês Que tem tanta violência Tanta miséria Tanta guerra Tanta maldade Tanta injustiça, né? Aí eu fiz essa música com o Luiz Wagner e o Tom Gomes Falando dessa loucura, né? Que é a fuga, né? Que é uma fuga psicológica da nossa realidade Maravilha Canta pra nós Vamos cantar? Vamos Espelho mágico Oh, coisa linda Espelho, espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que nós, né? Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Mas que culpa tenho eu de ser assim tão desligado Se os conflitos do meu tempo me deixaram pirado Se eu ando distraído, deve estar perdido dentro dos meus sonhos Procurando paz Cuidado, rapaz Salve os loucos Salve os loucos Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal Nem débil mental Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Cuidado, rapaz Salve os loucos Salve os loucos Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal Nem débil mental Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu 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 Parabéns, viu Silvio, por essa música linda Que maravilha Toda música tem uma história Até eu estou pensando em fazer um livro Ou então um DVD Contando a história de cada música Porque todas têm uma razão de ter sido feitas Pois é, Silvio Você lembra quando a gente se conheceu Nossa, eu me lembro, não me esqueço disso Foi em Curitiba 1970 e sei lá Era 70? Até que 70, já era 80 Eu acho que era 80 Então, você ganhou uma ovelha, uma ovelhinha Isso, foi o Nós fomos fazer um show Um show da paz sobre a paz Um ginásio enorme que tem lá Lotado, meu Deus, show da paz Isso mesmo E foi uma fã, uma admiradora sua Levou Trouxe uma ovelhinha pequenininha E levou até o palco e você cantou com ela Eu tenho essa foto E eu levei para casa esse cordeirinho Foi muito bonito Porque eu tive que cuidar dele Tive que dar mamadeira E ele cresceu muito, meu amigo E vivia lá numa casa de retiro dos padres Eu jamais esqueci isso E todo mundo gostava daquele cordeiro Mas depois ele foi crescendo Um dia tinha uma freira rezando lá no retiro E ele veio por trás E pá, na freira A freira caiu Foi um desastre Os padres mataram o meu cordeiro Quando eu estava de férias Aproveitaram e mataram o bicho E fizeram churrasco Mas foi um show maravilhoso Foi ali que eu te conheci E senti Nossa, ele canta mesmo Ele canta muito bem Aliás, o Eduardo Aronjo esteve aqui Falou para mim Silvio, eu fui fazer o programa do Padre Antônio Maria E ele canta demais Vocês cantam demais Faz tempo E você tem uma música também Que eu sempre Quando eu penso em você Eu penso nessa Para o mundo que eu quero Para o mundo que eu quero descer Parece que foi feita hoje E você nunca desceu É porque você é um camarada assim Que depois para e pensa Porque o feio não é mudar de ideia O feio é não ter ideia para mudar E você quer sair do mundo Mas diz, não, não Eu tenho que ficar Porque eu tenho que fazer a minha parte Para o mundo melhorar Não é isso? Essa é a minha razão de vida Amém, amém É o meu objetivo de vida É isso que me sustenta É acreditar que através do meu trabalho Eu posso melhorar o mundo Com as músicas Então, manda ver no mundo Que a gente não quer descer, não Não é isso, Dani? Para o mundo que eu quero descer Quando eu aguento mais escovar os dentes Com a boca cheia de fumaça Você acha graça porque se esquece Que nasceu numa época cheia De conflitos entre raças Para o mundo que eu quero descer Quando eu aguento mais tirar fotografias Para arrumar meus documentos É carteira disso, daquilo Que até já amarelou Minha certidão de nascimento E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Para o mundo que eu quero descer Quando eu aguento mais esperar o Corinthians Ganhar o campeonato Malveiras agora E tem que pagar E tem que pagar multos Impostos, taxas, pedágios Pra engordar um bando de ratos Para o mundo que eu quero descer Quando eu aguento não ouvir Notícia de miséria, violência Corrupção que não param de aumentar E pensar que a poluição Contaminou até as lágrimas E eu não consigo mais chorar E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado segue o mundo Enquanto eu vou ficando aqui parado Tá tudo errado Tá tudo errado Mas se Deus quiser será E com certeza tudo há de melhorar Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Desorientado segue o mundo E eu não posso mais ficar parado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Mas se Deus quiser será E com certeza tudo há de melhorar Tá tudo errado 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 Mas vai melhorar Mas vai melhorar Mas há de melhorar Amém Amanhã tem o trio mais animado da TV No Terra da Padroeira Porque a partir de agora É só música e alegria Grandes nomes da música sertaneja No palco mais caipira do Brasil Terra da Padroeira Terra da Padroeira ao vivo Terra da Padroeira ao vivo Amanhã 9 da manhã Aqui na TV Aparecida Neste momento em que agradecemos a vinda de Jesus o Salvador O Santuário Nacional reconhece e agradece a você por tanta generosidade Somos imensamente gratos a você Por isso desejo que Deus vos abençoe e vos guarde Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Para fortalecer a alfabetização O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação Trouxe para o país o Grafo Game Um aplicativo para os alunos praticarem em família Atividades educativas e muito divertidas E para os professores utilizarem nas aulas Filho, sua aula vai começar, sua professora vai usar o Grafo Game Conheça o Grafo Game em alfabetização.mec.gov.br O trabalho do representante é fundamental para divulgar o amor de Deus por nós E a devoção à Mãe Aparecida Seja representante da família dos devotos Diga o seu sim e venha evangelizar conosco Ela é minha companheira para todas as horas Se quer aprender algo novo Se quer aprender algo novo, ela me ensina Me sinto protegida, sabe? Faz parte do meu dia a dia Faz parte do meu dia a dia É bom demais da conta É por isso que sempre sei onde ligar É por isso que sempre sei onde ligar TV Aparecida há 15 anos É bom estar onde a mãe está De segunda a sexta, seu dia começa cheio de bençãos E aí, tá disposto? Vamos acordar legal? Fez um belo de um café aí Porque você merece também, né? Um momento de oração e partilha E você pode mandar suas perguntas Através do Instagram, do WhatsApp Ou também do telefone De segunda a sexta Benção da Manhã 15 para as 8 Ao vivo Com muito conhecimento, informação E formação também Aqui na TV Aparecida Tenho esperado esse momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me falhes Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também o que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu 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 Lindo, amém Que bom, né? Realmente, não dá para parar o mundo e a gente descer, não Não dá Porque a gente sabe do amor de Deus por nós Por mais difícil que seja a vida, meu irmão e minha irmã Não queira sair do mundo, não Viu? O Silvio cantou muito bem, não é? Porque tem momentos que dá essa vontade Mas se a gente sabe do amor de Deus Aí vale a pena ficar no mundo para tornar o mundo melhor E é por isso, o Silvio me conhece, sabe disso muito bem Que eu ando por esse Brasil afora, levando o evangelho Agora com a pandemia parei um pouco, viu, Silvio? Fiz férias Foi uma maneira que Deus escolheu para mim para eu fazer férias Porque eu nunca mais saí Mas já estou saindo, graças a Deus Fazendo lives por aí, sabe? Então, pediu a presença Uma paróquia, a prefeitura me convida para a festa da cidade E eu vou, então eu quero aqui, em nome do escritório Canal Promoções, dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã Se quiser que eu vá fazer uma live aí na sua cidade É só convidar que eu vou Viu? Oba! Tá bom? Tá todo mundo... Oba! Tá não, tá todo mundo certo Vamos para frente O padre, deixa eu perguntar uma coisa para você Estou percebendo aqui, né? Que você trouxe outro óculos Padre Antônio Maria está de óculos E Silvio Brito foi o primeiro artista a participar de um programa com óculos, né? Porque antigamente era feio, o pessoal considerava, né? Antigamente tinha um preconceito Preconceito Conta aí Uma vez, o primeiro fantástico que eu fui gravar Primeiro fantástico O diretor falou assim Você não vai me encantar de óculos Eu falei, não, mas o meu óculos O óculos virou minha marca Ele falou, não Um artista Cantar de óculos vai mostrar uma deficiência Não, tira esse óculos Inclusive vai dar reflexo na câmera Porque a câmera não tinha esses óculos Antireflexo E na época já era de grau o que você usava? Ou não? Não, é porque eu era apaixonado por óculos Você curtia mesmo, né? Quando eu tocava em banda Há oito anos tocando em banda Eu trocava de óculos para cada época Música E com óculos da época E quantos você trouxe hoje aí? Não, hoje eu só trouxe uns cinco Só? É verdade que você tem mais de 230, sei lá Quando eu pesquisei, tinha, já tem Porque em algum lugar alguém pede, né? Mas então foi muito interessante, né? Porque marcou muito a minha imagem de óculos Inclusive se eu tiro o óculos, ninguém me conhece Falou imagem, eu quero mostrar uma imagem Porque é algo que também marca a tua vida Que eu tenho certeza A Margarita, olha aqui Olha que beleza Eu posso segurar? Isso, olha O Silvio, a esposa dele e eu Que coisa linda Tanta saudade, meu Deus Ela vinha, não pôde vir hoje A Margarita sempre foi em todos os lugares comigo Todos os lugares E hoje ela não pôde vir Não, mas tudo bem Tem as meninas, né? Clarissa, Marissol Ah, nossas filhas, né? As meninas Temos duas filhas Uma é jornalista, né? Trabalha em televisão E a outra é... Arquiteta 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 Mora em Nova Iorque Linda, uma artista O Silvio, é verdade então Que você lá em Varginha Cantando, se apresentando, né? Tem muita história legal E um padre que levou você pra Brasília? Foi um padre Aliás, um padre na minha vida É uma coisa incrível É, isso que eu ia te falar Não, olha, é impressionante Porque quem me levou pra cantar a primeira vez Foi o Padre Honório Link Que é lá de Varginha Que ele me viu cantando com seis anos na missa E você interpretava também Ivan Cury, né? E imitava o Ivan Cury Imitava o Ivan Cury Eu cantava Roselito Lembra do Roselito? Sim Donde está na minha vida? Brenda Lee, Jambalá Conumbá, Jum, Miguel Cantava em vários idiomas E esse padre me levou pra cantar na rádio Depois foi um padre Que me levou pra Brasília Padre Lúcio Renó Que me levou pra Brasília Onde eu fui contratado Pra fazer programa infantil Você era pequenininho Você tinha só nove anos, né? Então ele era o seu tutor Lembra muito a história do senhor Com os seus filhos, viu? É, lembra muito Se não fosse esse padre levar você Com nove, dez anos, né? Mais ou menos É A história E depois também teve o padre Zezinho, né? Que me conheceu em Varginha E me levou pras Paulinas Pra ser arranjador dele Pra trabalhar com ele Inclusive compus algumas músicas com ele Então foi assim Os padres na minha vida Tem uma história muito marcante, né? Porque sempre foi Praticamente de dentro da igreja Que cantando nas missas Tudo que eu comecei a ficar conhecido E evangeliza É, evangelizar E evangeliza E não é padre É É porque tem muita gente que pensa Que só o padre tem que evangelizar Só o bispo, só a freira Não, o leigo Olha aqui, ó Um exemplo maravilhoso É, tem uma música que eu falo Que é Porque ser padre não é só abençoar Consagrar e confessar É preciso vocação, né? Boa Porque eu falo da vocação, né? Do sacerdote Que ele pode ser Tanto como padre Como leigo também, né? Claro, claro Essa música é uma homenagem Que eu fiz a todos os padres Que praticamente passaram na minha vida, né? Vou ser um deles, né? Padre Maria Obrigado Gravou uma música minha Gravou uma música minha Que eu gosto muito Que é Uma Luz, né? Uma Luz É E não gravei ainda São Francisco É, precisa gravar Eu me lembro que a gente conversou Tanto sobre essa música Você me mandou pra eu É Não sei porquê Mas nós vamos gravar Não, vai gravar sim Porque ela é linda Um anjinho me falou Que uma última composição Sou uma das últimas Que não é a última Vamos falar como Roberto Carlos A mais recente A última não existe É É uma música muito linda Quem sabe eu não possa gravar com você Essa Nossa, com o maior prazer Aliás, nós precisamos gravar juntos Uma das raras Um dos raros artistas profissionais Que participaram da minha carreira Que não gravou ainda comigo Olha Você Olha só, padre Fazerzinho Não, então Fábio Júlio Todo mundo gravou Hamilton Diante de Deus Diante de Nossa Senhora Desse público Eu quero gravar com Silvio Brito Quero Esse homem é maravilhoso Realmente Vamos gravar, se Deus quiser Hoje você canta o São Francisco também Canta Canto, acho que sim Agora A hora que você quiser Eu vou cantar o que você quiser Agora é casinha Então canta casinha 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 Vamos lá Enquanto você posiciona E quero agradecer Você que acompanha a gente Você que está sempre ligadinho Como é bom 0300 0300 0300 0300 0300 0300 Esse presente Para você de Silvio Brito Aqui com a gente hoje Porque você faz parte Dessa família Muito obrigada Pelo seu carinho Muito obrigada Sempre pela sua sintonia E olha Acesse Nossas redes sociais Seja com a gente Olha Sábado com Maria No Instagram Para você curtir Compartilhar Alegria A minha vida É um sonho esquecido Patrimônio já perdido Não sei quando vou achar Vivo vagando Sempre olhando o infinito O que existe de bonito São as noites de luar Minha morada É uma casa sem beleza Rodeada de tristezas Como um jardim sem flor Meu coração não reclama Está calado Mas por dentro está magoado Por perder aquele amor Não, não vou ficar Um novo mundo eu terei que procurar Nesta casinha Não consigo mais morar Nesta casinha Não consigo mais morar Nesta casinha Não consigo mais morar Muito bem É com a gente, né, Silvio? Olha, eu queria aqui Publicamente agradecer A Rede Vida Por ter nos dado você hoje aqui Você é da Rede Vida Tem um programa maravilhoso Na Rede Vida E está aqui na nossa TV Aparecida Mas você sabe que eu já faço parte Da história da rádio Aparecida E da TV Aparecida Há quantos anos, meu Deus? Desde a década de 70, né? Meu Deus Que eu venha Aparecido Norte Na época do... Nossa, do padre Gambi ainda Meu Deus, sabe? Fui passando de padre em padre Sempre participando da história Da TV Aparecida E da rádio Aparecida também Padre Rubens Padre Luiz Cláudio Gostam demais de você É Você sabe, Padre Antônio Maria Que eu estou gravando um disco novo Fiz várias músicas Durante essa pandemia Preparei um show novo, né? Para quando a gente tiver a oportunidade Se Deus quiser De voltarmos a fazer os nossos shows Então, ao mesmo tempo Que essa pandemia trouxe Muitas dificuldades Mas é o que eu falei, né? Nós estávamos comentando É aí que surgem as melhores ideias Olha As melhores músicas Sabe? Interessante As melhores mudanças, né? Sabe que até na minha vida Quando mais é difícil Surgem composições Mais bonitas Ou poesias Coisas que eu Poesias Versinhos que eu escrevo A gente tem que criar, né? A necessidade Leva a gente a criar Tudo Coisas, né? Nos seus shows Por exemplo Qual é uma música Que você não pode deixar de cantar? Ah Das Bom Das antigas Praticamente todas Careca sem dedo de belada Está todo mundo louco Espírito e mar Para o mundo que eu quero descer Cidadão Que é uma música muito pedida Nos becos da vida Que é Parcato cidadão Vindo da Paraíba Terra dos meus sonhos Que é uma das coisas mais bonitas Que eu compus Uma música também Que é muito pedida Que é mais nova Que é Nossa Casa, né? A nossa casa É um pedaço do céu Aqui na terra Um favo de mel No próximo bloco Vai cantar Nossa Casa Ah, com o maior prazer Olha que lindo Essa música é muito bonita, né? Ela fala Valoriza muito a família O lar, né? Tem certas coisas Certas músicas Que identificam Com aquele cantor Que ele não pode deixar de cantar Eu me lembro da Ângela Maria Quantas vezes ela dizia A Ângela me chamava de Tuniquinho Tuniquinho Porque ela me conheceu Quando eu tinha 10 anos Quando eu dizia isso Ela dizia Eu também tinha 10 Querida Ângela Que saudosa Ângela Então ela dizia assim Tuniquinho Eu não aguento mais O famigerado Babalu Mas eu tenho que cantar É interessante, né? O povo marca E tem que ser Vocês ouviram bem Quando o Silvio Brito Diz que ele aproveitou Esse tempo Para compor Compôs bastante coisa Está trabalhando Para uma nova gravação É um novo disco Muito bonito É um milagre Os milagres acontecem Nas horas mais difíceis Meu irmão e minha irmã Então Acredite que Deus pode Fazer um milagre Na sua vida Não está tudo Ruim não Tem muita coisa boa acontecendo É verdade Vamos cantar o milagre Você é uma delas Obrigado Para me ajudar Nunca houve noite Haverá um milagre Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo um rio Para me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Mas Jesus mudou Minha sorte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui A nossa casa É um pedaço do céu Aqui na terra Um favo de mel Amigos que entram Que saem A todo momento Mas sempre trazendo E levando Só bons sentimentos Embora simples E muito modesta A nossa casa Está sempre em festa Paredes manchadas Paredes manchadas O tom azul da harmonia O tom azul da harmonia Um brilho que contagia A vizinhança também Agora Felicidade é ter Prazer e dar alegria É dar de receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer e dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Lá em casa Sempre tem Pão e café É bem quentinho Cheirando amor e carinho É E algumas brigas também Muitas Felicidade é ter Prazer e dar alegria É dar e receber É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer e dar alegria É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber É dar e receber É dar e receber Amor todos os dias Maravilha! Maravilha! Dar e receber O amor de cada dia Isso que é bom, hein? Essa família Essa casa Essa casa que representa Todas nossas, né? Não importa o tamanho Não importa como está Não importa o amor É isso aí É o amor, né? É o amor que Que nos sustenta, né? Que nos sustenta Que é o amor que realmente Que dá toda a base Pra gente Cultuar a família, né? Amém! Quando eu era pároco E os noivos vinham Vinham conversar Sobre casamento Marcar dados Essas coisas O que é preciso, padre? Vocês estão pensando nos papéis, né? Primeiro vamos pensar O que é mais preciso É o amor João Você quer ser feliz, João? Quero, padre Então não case com a Maria Como, padre? É, não case com ela, não Maria Você quer ser feliz? Quero, né, padre? Então não case com o João Os dois ficavam Meio doidos Que padre doido é esse aí? Meu Deus Tá todo mundo louco Oba, né? Aí Eu disse Não, mas peraí Eu vou fazer a pergunta diferente João Você quer fazer a Maria feliz? Quero, padre Então case com ela Maria, quer fazer o João feliz? Quero Case com ele É isso que você cantou É dar e receber o amor de cada dia É dar e receber É isso mesmo Coisa linda É isso mesmo Para preparar o nosso coração A nossa casa Para a chegada do menino de Jesus E celebrar esse Natal Mas em especial Para agradecer você Que faz parte da família dos devotos Que passou esse ano De 2020 com a gente Juntos Perseverantes Agradecendo, gente Olha, não foi um ano Comum Vamos dizer assim Mas foi um ano Que a gente precisou De você Muito obrigada E para agradecer Sabe o que você ganha? Um lindo cartão de Natal Que você vai receber Com a revista Da família dos devotos E olha Neste cartão Vem uma oração Muito bonita Preparada especialmente Para você Uma oração Para você rezar em família É a nossa maneira De dizer o nosso Muito obrigado A você Que faz parte Dessa família E que faz a diferença Viu? Passamos juntos O ano de 2020 Graças a Deus Depois a você Que faz parte Quero, olha Presentear meus amigos aqui Minha revista chegou Viu, Silvio Ô, Silvio Por favor Esse cartão de Natal Você vai ser o primeiro Tá bom, padre? Com licença Primeiro cartão a você Viu? Nosso cartão Esse é o meu presente Que veio na minha revista Leva lá Para toda a sua família E coloca na sua árvore de Natal Eu vou passar para o padre Não, pera aí Eu vou dar o meu para o padre Eu tenho mais Viu, padre? Obrigado Agora eu vou circular aqui Porque eu, lógico, né Representando essa banda maravilhosa Nossa, que bonito Muito bonito, hein Para vocês, a família Para o Lau E agora eu vou atravessar Esse palco maravilhoso Vou entregar para o Luiz Natal e família Olha que bonito Representando aqui Viu, meu diretor maravilhoso Pedro Você, Luiz Representando aqui Toda essa equipe maravilhosa Que faz tudo isso acontecer Maravilha Cada um, viu, gente? Obrigado, obrigado Muito obrigado Que lindo cartão Que lindo cartão Coloque lá na sua árvore de Natal No seu presente E reze com a família, viu? E aqui está lindo O menino todo enfaixadinho Porque o evangelista diz, né Enfaixou o menino com panos E reclinou na manjedoura Maravilha Maravilhoso Bem, Jesus veio E quando Jesus chegou, né Nasceu Os anjos disseram Paz na terra, né Glória a Deus E paz na terra E São Francisco Pede numa oração tão linda Senhor Fazei-me um instrumento De vossa paz E esse menino aqui Tem uma canção linda Lindíssima De São Francisco Canta pra nós, filho Por favor Ficou seguro pra você, Silvio? Obrigado Obrigada a você Chama-se Trovador de Deus Que era o nome que Chamava o São Francisco, né Obrigado Que a luz do Criador Me ilumine Com o dom da inspiração E a humildade Que o trovador de Deus Me ensine A cantar no tom da felicidade Por onde eu for Que o meu canto Leve sempre a todos A alegria Minhas palavras Consolo E a harmonia Que a minha voz Leve a sabedoria E a minha poesia Um sonho a mais Que os meus olhos Como espelhos Reflitam A beleza Que o meu sorriso Transmita A pureza Que os meus ouvidos Te ouçam em silêncio Que eu seja também Instrumento de tua paz São Francisco Me ensina Luz de Cristo Me iluminar São Francisco Me ensina Luz de Cristo Me iluminar Que meus pés Não se cansem com o tempo Que os meus ombros Suportem a bagagem Que os meus braços Tenham força E coragem Por onde eu for Que os meus passos Não se percam Nas curvas Do caminho Que os meus gestos Levem ternura E carinho Que as minhas mãos Abençoem Afaguem Aqueles que sentem Tristeza e dor Que o meu coração Que o meu coração Mantenha A inocência Das crianças E a minha mente A minha esperança Que a minha vida Revele o que eu sou E por fim Minha alma Se alegre no seu amor São Francisco Me ensina Luz de Cristo Me iluminar Me iluminar Luz Luz de Cristo Me iluminar Estava aqui pensando O colágeno ajuda, claro Mas a presença desse menino Silvio Brito Não é conosco É uma maravilha, né? Isso rejuvenesce a gente É verdade Você também São seus olhos Com certeza Porque o Padre Antônio Maria Sempre vê com os olhos O coração Amém Com os olhos cheios de amor É isso que eu quero Então é por isso Que você vê tudo bonito A vida na verdade É um reflexo de nós mesmos E a nossa Dani É uma menina também Muito bonita, né Dani? Você ainda não falou Do seu vestido Ah, hoje o Silvindeu falou Gostei do vestido, né Silvindeu? Você comentou Muito bonita Obrigada gente Olha, eu quero agradecer A Georgia Carvalho A Georgia Carvalho A Georgia Carvalho Loja Que está me vestindo hoje E também os meus acessórios Da Global Botique Silvio, volta mais? Volta mais aqui Para cantar Para alegrar a gente Olha, eu gostei muito do programa Muito obrigado Isso tem mesmo É um programa que a gente Se sente à vontade Você Me deixou muito à vontade Você também Obrigada A produção A direção Isso é muito gostoso Sabe, a gente abre o coração E quando a gente abre o coração A gente se mostra para o público Então, olha Foi um prazer Quero agradecer mesmo O convite Você já está convidado Para ir no nosso programa Também A hora que você quiser A casa é sua Muito obrigado E você é uma pessoa Que eu tenho um carinho Um amor muito grande Um respeito Uma admiração Que você não imagina Obrigado Porque além de você Levar essa mensagem Evangelizar Como sacerdote Você é um excelente professor Você é um excelente profissional Então, eu respeito E admiro muito E quero deixar um grande abraço Um beijo carinhoso A todos os queridos Telespectadores Que da TV Aparecida Mais uma vez Um abraço Ao Padre Rubens Frasson O Ingove Que não está mais aqui Mas a todos vocês Um abraço carinhoso Obrigada, Silvio Muito obrigada Leva o nosso abraço E o meu beijo carinhoso Para a Margarita Por favor Leva o meu beijo carinhoso Para a Margarita A Margarita Vai ficar muito contente Beijo, Margarita É a tua fã Aqui, Silvio No nosso programa Sempre no final Eu vou ali mais pertinho De Nossa Senhora Para abençoar o nosso povo Abençoar o convidado Não é? Você não é convidado Você é da família É da casa É de casa Sou mesmo Vamos rezar Vamos agradecer Mãe querida Eu estou aqui pertinho Da senhora agora Para agradecer Esse programa Que foi tão bom Mãe Aliás, todos os programas Têm sido tão bons Graça sobre graça Mas com isso Meu querido amigo e irmão Silvio Brito Foi lindo demais Nós não queremos Que o mundo pare Não mãe Para descer Nós queremos ficar Nesse mundo Porque a senhora Está conosco Aqui em Aparecida A senhora tem O seu santuário Que é o coração Todos sejam abençoado Do Silvio Brito Do Silvio Brito Sua esposa Suas filhas Todos aqueles que O veem O veem O escutam E que sejam abençoados Todos vocês Meus irmãos e minhas irmãs Que participaram Conosco Desse programa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que vos abençoe O Deus Cheio de amor E misericórdia O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Vamos cantar Cura Senhor Vamos Jesus Passear Na minha vida Quero voltar Aos lugares Em que fiquei só Quero voltar Lá contigo Vendo que estavas Comigo Quero sentir Teu amor A me embalar Cura Senhor Onde dói Cura Senhor Vem aqui Cura Senhor Onde eu Não posso ir Não posso ir Não posso ir Cura Senhor Onde dói Cura Senhor Bem aqui Cura Senhor Onde eu Não posso ir Quando a lembrança Me faz Adormecer Sabes que a espada Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Vem aqui Cura Senhor Onde eu Não posso ir Cura Senhor Cura Senhor Vem aqui Cura Senhor Cura Senhor Onde eu Não posso ir Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor